Bem-vindos à ELECTA! Estamos muito felizes em comemorar 13 anos de nossa presença no Brasil. Temos a satisfação e o orgulho em ter colaborado para o avanço de novas tecnologias no tratamento do câncer em todo o país. Hoje é um dia emocionante para nós da ELECTA e estamos muito ansiosos em compartilhar uma grande novidade com vocês. Na sequência, acompanharemos um vídeo de abertura da mais nova solução de tratamento ELECTA para a radioterapia. Vídeo interessante. Aproveitem! ELECTA A CIDADE NO BRASIL 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 Mas antes de dar mais detalhes sobre isso, eu gostaria de apresentar a doutora Karina Moutinho, que vai nos falar um pouco mais sobre os desafios da radioterapia hoje e como o Electa Harmony pode trazer o equilíbrio perfeito para os centros de tratamentos de câncer em todo o país. Olá, eu sou Karina Moutinho, médica radio-oncologista responsável pela radioterapia da Oncologia Dó, empresa da Rede Dó São Luís. Atualmente, estamos vendo avanços tecnológicos impressionantes na radioterapia, que colocam a nossa área na vanguarda da medicina digital. Equipamentos inovadores, hardwares e softwares de última geração possibilitam a realização de tratamentos cada dia mais acurados e seguros, permitindo a individualização de cada paciente, exatamente o que precisamos na era da medicina de precisão. Contudo, no Brasil, a radioterapia enfrenta uma série de obstáculos. Mesmo com o expressivo aumento do número de casos de câncer devido ao envelhecimento da nossa população, vimos uma expressiva redução dos recursos investidos em saúde. Esse cenário dificulta mantermos o PAC tecnológico atualizado e fica cada vez mais desafiador oferecermos tratamentos de radioterapia mais atualizados para os nossos pacientes. Além disso, em nosso país continental, enfrentamos ainda a dificuldade de acesso aos serviços de radioterapia, com algumas regiões do Brasil sofrendo mais que outras. Segundo dados recentemente divulgados pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, aproximadamente 16% dos pacientes do Sistema Único de Saúde conseguem iniciar a radioterapia dentro do limite legal de 60 dias após o diagnóstico. A média de espera no Brasil é de quase 4 meses e há ainda uma parcela que nem sequer consegue acesso à radioterapia. Em 2017, um estudo estimou que cerca de 5 mil pacientes não tiveram acesso ao tratamento de radioterapia, considerando as 5 neoplasias mais frequentes. Estima-se que em 2030 haverá a necessidade de aquisição de 320 novos equipamentos de radioterapia. 162 desses equipamentos apenas para substituição de máquinas já consideradas obsoletas pelos fabricantes e 147 para suprir o aumento estimado da demanda. Mas não basta apenas nós investirmos em equipamentos e programas, nós precisamos também investir em pessoas. Devemos reunir nossa comunidade multidisciplinar de radioterapia para sistematizar e implantar as melhores práticas clínicas e tecnológicas, mas também exigir o treinamento e capacitação dos profissionais da nossa área para a execução dos tratamentos com qualidade e segurança. Acredito que é também importante que todos os parceiros do setor desenvolvam tecnologias com soluções práticas, criativas e sustentáveis para a nossa realidade. Assim, poderemos manter o foco dos nossos profissionais naquilo que realmente importa, a vida. Obrigado, doutora Karina. É evidente que há uma necessidade urgente de novas soluções de tratamento para ajudar os médicos a enfrentar um aumento contínuo dos casos de câncer no nosso país. Então, sendo parceiros do setor, como podemos ajudá-los a enfrentar esses desafios? Acreditamos que a resposta está relacionada a tecnologias equilibradas que permitem tratamento rápido, confiabilidade e facilidade de uso. As soluções devem ser precisas e versáteis, com capacidade de tratar a grande maioria dos pacientes e, claro, acessível a todos. Estamos trabalhando em uma solução única, projetada para enfrentar os desafios diários dos departamentos de Oncologia, oferecendo equilíbrio entre o excelente atendimento ao paciente com precisão, produtividade e versatilidade. E esta é a razão pela qual você está aqui hoje. Então, chegou a hora de vocês conhecerem o nosso mais novo acelerador linear. É a razão pela qual você está aqui hoje. nosso novo linear acelerador, Electa Harmony. Precisa de base para equilibrar os demandas tecnológicas do hospital, deixando você livre para focar em seus pacientes. Electa Harmony delivers precision como standard, com a melhor-in-class MLC e uma única guia-segurança solução. É unlocks perfecta produtividade com rápida entrega e intuitiva guia-segurança solução. E, eles apresentam o nome dos shots, e sombra a conexão mesmo. Com maior conexão humana com um-pensado de um-de-pasão e computadores. Com indica que você precisa, onde você precisa, para estar em sua parte da sua paciente. As you've just seen, Electa Harmony has been designed to deliver the perfect balance of productivity, precision, and versatility to allow you to focus on what matters most, your patients. Harmony's versatility means it can do everything from 3D to VMAT to SPRT treatments and can treat the majority of clinical indications, including breast, lung, prostate, and head and neck. Harmony will make a big difference to the way you work. You'll be able to treat more patients in a more connected, patient-friendly approach and in less time without any compromise to quality of care. Harmony is the most productive LINAC that we've ever made, with the best in-room experience in radiation therapy for both the patient and the therapists. We understand that patient setup can take as much as half the total treatment slot, and with Electa FastTrack technology, can help reduce the patient setup by as much as 50%, leaving you to focus on your patients. Harmony allows you to treat in less than 10-minute treatment slots, and in many cases, much less, with short beam on time in under two minutes. This is enabled by unique solutions, such as our ability to treat with a single isocenter, a single arc, and in a single plan. Let's take a look at these innovations in more detail with Emily. Thank you, Chris. The overall design of Harmony is incredibly ergonomic. The smooth curves, ambient lighting, and leading open design are calming. We've combined this with spacious patient clearance, and lower table for ease and speed of patient setup, whilst elevating their comfort and experience. We wanted to increase efficiency at every step of the patient journey. FastTrack is our new in-room experience. The hub at the centre of the LINAC creates a personalised patient experience, and provides assurance for the right treatment for the right patient. Simple, guided, follow-me workflows with a new, easy-to-learn user interface, give you the information you need, when you need it, at the hub for a fast setup. Automated facial recognition provides a two-step process from patient check-in to patient verification. The privacy mode allows you to save valuable time between treatment sessions, while keeping all the patient's personal information confidential. Once the patient is verified, all patient information is displayed at the centre of the LINAC, at the hub. We've completely redesigned the handheld and table controls for efficient patient setup that allow you to stay at your patient's side. It's a unified handheld control, a single device to control the LINAC and imaging, with an integrated torch in case you don't have one to hand. As Chris mentioned, the new in-room experience reduces patient setup time by as much as 50%, by giving you the information and controls where you need them, and allowing you to stay at your patient's side. Electa Harmony also provides simplified and automated QA, that allows users to know that the LINAC is ready to start, and to treat safely. Thanks, Emily. Let's talk about how Electa Harmony brings a perfect balance of precision and versatility. Our best-in-class MLC and Advanced Image Guidance Solutions helps you to elevate the standard of care in your department. So what we've seen from other systems in recent years is a compromise on versatility in favour of higher productivity, but this was never a consideration for us. Our ambition was a perfectly balanced system of high productivity, precision, and versatility without any compromise. Harmony is so versatile it can stand alone in a small single-volt clinic, or as part of a large multi-device department. Harmony comes with our best-in-class MLC, which means it offers superior precision and dynamic capability. High-resolution dynamic abilities can deliver exquisite dose sculpting, even for the largest field size in class. superior conformality and healthy tissue sparing is achievable down to the millimetre for every single patient. Our flexible points of control within a single arc mean that you can utilise up to six times more modulation, ensuring quality at speeds, with leading leaf and dynamic jaw speeds to sustain the maximum dose rate during delivery. There is zero compromise to quality for speed. Harmony gives you clinical freedom for every single patient. You can select the right combination of energy, treatment strategy, and imaging technique every time. ElectroHarmony comes with a selection of energies, including flattening filter-free and electrons. Make imaging selections to fit your protocols, from 2D, 3D, and producer-free 4D, motion management, and gating. Harmony delivers unique solutions to treat key indications, such as lung, breast, prostate, and head and neck. As an example, Harmony for Lung can treat 100% of patients with an imaging and delivery solution for the chosen technique. In fact, Harmony can stand alone for the treatment of almost anything. There is more to ElectroHarmony. This includes everything needed for quality assurance, patient management, treatment planning, analytics, and dashboards at every step of the patient journey, and helps you to get the most out of your Linux solution. ElectroHarmony connects seamlessly into your department, as you can be matched to existing ElectroLinux, maximising efficiencies around the department with a single plan that can work across the fleet. With smart dashboards, you can access and analyse your data wherever you are, and AI-enabled predictive and proactive support ensures maximum uptime. In fact, we're proven to be able to resolve 60% of product issues remotely. And finally, the revamped ElectroCare learning journeys will help you to get up and running fast, and maximise your clinical capabilities on your ElectroHarmony. So today, we've just shared with you a glimpse of some of the new innovations we're really excited to bring to you and your practice. And we can't wait to see what you achieve with Harmony. Obrigada, Cris. Desenvolver tecnologia de ponta é apenas uma parte da equação no tratamento do câncer com sucesso na radioterapia. A Electra tem uma história de inovações pioneiras em radioterapia, comercializando o IGRT, e, mais recentemente, lançando o primeiro acelerador com ressonância de alto campo do mundo, Electra Unity. Mas sabemos que isso não é suficiente. Desenvolver o Harmony, um equipamento que é um perfeito equilíbrio entre produtividade, versatilidade e precisão, sem comprometer a qualidade do tratamento, foi a resposta encontrada pela Electra. E marca hoje um novo capítulo nos tratamentos contra o câncer. Isso significa que hoje estamos mais perto de democratizar a radioterapia. Nós vamos disponibilizar tanto para aqueles que estão iniciando um novo serviço de radioterapia, quanto para provedores estabelecidos que estão procurando expandir seu volume de tratamento com cuidados de alta qualidade. Isso é só o começo. Nós continuamos 100% focados em radioterapia. E nos próximos anos, você pode esperar mais desenvolvimentos que ajudarão você, nosso usuário, a tratar ainda melhor. Cada vez com mais segurança e de forma econômica. Sempre fomos impulsionados por um compromisso fundamentado em nosso foco estratégico. Tornar a medicina de radiação de precisão acessível a todos. Como você viu, Harmony tem o potencial de mudar a radioterapia para todos ao redor do mundo. Tornar a radioterapia mais produtiva, simples, mas também mais precisa e personalizada. Estamos animados na Electra com o Harmony. E o impacto que vai provocar tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde que os tratam. Obrigado, Débora. Então, neste contexto, o que significa a palavra equilíbrio? Entendemos que o Electra Harmony se traduz em um verdadeiro equilíbrio entre as diversas necessidades no tratamento do câncer. pois ele oferece o balanço ideal entre produtividade, precisão, segurança e versatilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, ou seja, a entrega de alta qualidade no tratamento de câncer para cada um de seus pacientes. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto